O assalto que aconteceu ainda durante a manhã, eles invadiram uma loja de embalagens que fica na SIC, a cidade industrial de Curitiba, você vê aí as imagens na fuga, a Riva acabaram levando o carro de um cliente. Você acompanha as imagens, eles sequer esconderam o rosto, o de blusa azul que você vê aí na frente, acaba justamente apontando a arma, sacando e apontando para clientes, também para funcionários, e aí eles vão pedindo que os clientes e funcionários passem celulares, passem carteira, passem o dinheiro, passem outros objetos, todo mundo sendo assaltado. Olha aí a ação do criminoso, com a arma na mão, passa grana, passa carteira, o celular, vai ameaçando as vítimas, ameaça a funcionária do caixa, você vê aí o momento em que isso acontece, pede dinheiro, ela acaba entregando dinheiro, porque ele ameaça ela, tem preocupação de esconder o rosto, assim como o comparsa. Pouco depois, os dois vão embora, você vê aí as cenas, e esse carro aí é um carro de uma vítima, não tinha seguro, tudo flagrado aí pelas câmeras de segurança, o carro é de um comerciante da região, e agora com essas imagens que você está vendo aí na sua televisão, a polícia espera identificar esses dois bandidos, Riva.